A abertura de mil vagas para castrações de animais no Hospital Veterinário do Recife foi tema de pronunciamento do vereador Ricardo Cruz. O ajudamento para castrações foi aberto no Hospital Veterinário, serão mil vagas. A marcação deve ser realizada através do telefone nos horários de 8h30, 14h às 17h. Serão oferecidas 50 vagas diárias, refazendo o total mensal de mil castrações. É necessário ser morador de Recife e o animal ter, no mínimo, 6 meses de idade. Isso aqui é uma ação que a Prefeitura faz, que é muito importante para o controle populacional de canos e gatos na nossa cidade, no nosso município de Recife. Eu também tenho feito esse trabalho, através das nossas ações, com o castra móvel. É o único castra móvel aqui da cidade que nós temos trabalhado incessantemente ajudando os animais. também ajudando, auxiliando, fazendo o trabalho social para o controle populacional de canos e gatos.